As primeiras apostas desportivas foram feitas há muito tempo, quando o desporto era muito diferente. Quer fazer uma aposta? 500 colos. Depois o desporto tornou-se cada vez mais espetacular. E a forma de apostar também. Mas como é que podes ter ainda mais emoção nas tuas apostas? Sobe de nível. A Bewin tem a melhor plataforma de apostas e as melhores odds do mercado. Bewin. A tua emoção.